Fazendo parte das comemorações, o Universidade de Batatais acontece nesta manhã de sexta-feira, momento muito esperado pelos moradores aqui desta região que utilizam a Avenida Ayrton Senna. Se trata do anúncio da ordem de serviço para o início de uma importante obra de infraestrutura que promete impulsionar o desenvolvimento da cidade. É a duplicação da Avenida Ayrton Senna, além da construção de uma ciclovia e também a instalação de moderna iluminação. De histórico importante para a nossa cidade, mais um, onde nós acabamos de assinar a ordem de serviço que autoriza a duplicação, ampliação, construção de calçadas, ciclofaixa e iluminação pública de toda a extensão aqui da Avenida Ayrton Senna. Isso vai garantir mobilidade e segurança para toda a nossa população. Ah, é uma felicidade enorme. A gente fica até emocionado de ver. Você acha que essa melhoria aqui vai ajudar no trânsito, evitar problemas? Sim, não tem nem dúvida. Vai ser a melhor coisa que vai ser feita aqui. Marcelo, traz mais detalhes dessa obra. Já começa hoje, né? Sim, a obra inicia hoje. Os maquinários da empresa já estão aqui. E a obra, ela inicia no semáforo aqui próximo ao Real House Service e vai até o Veneza. Fazendo duplificação, né? Então a gente vai ter duas faixas de cada lado. A gente vai ter uma ciclofaixa, a gente vai ter calçamento, a gente vai ter iluminação. É uma iluminação, né? Em todo o percurso que a questão da iluminação aqui na Ayrton Senna é o que a população mais cobrava, né? Trazendo segurança. A noite aqui é muito perigoso. Então a gente vai estar trazendo essa segurança. Rotatórias novas, paisagismo. Então vai ficar uma obra aí na história do município aí. Graças à coragem aí do poder público de estar investindo e trabalhando, pensando na nossa população de batatais. Há uma previsão já de entrega? A obra, ela é de 14 meses. É uma obra grande. São 14 meses de realização da obra. Em momento nenhum vai ficar parado, né? A Ayrton Senna, ela vai continuar tendo o tráfego de veículos. A gente pede, né? Pra população também é ter um pouco de paciência, que é uma obra grande. Mas toda a equipe da prefeitura está mobilizada, junto com a empresa também, pra que a gente possa também, durante a obra, manter toda a segurança do local e também manter a via em circulação, pra que as pessoas possam também continuar circulando. A gente tem vários bairros aqui que a Ayrton Senna interliga, né? Então esses bairros, eles vão continuar tendo acesso ainda a Ayrton Senna. E a obra também, avançando aí, pra poder trazer essa segurança aí e mobilidade urbana pra nossa população. E dizer que mais uma grande obra, mais uma conquista pra nossa cidade, é uma obra importantíssima. Eu sempre dizia que a Ayrton Senna parecia que dividia a nossa cidade em duas. É uma avenida escura, perigosa, que já teve vários acidentes, com vários bairros pra cima e vários bairros pra baixo. Então em nome da Câmara Municipal, em nome da população, a gente só tem a agradecer e falar que tá junto no que precisar.